E aí galera, beleza? Como que cês tão? São os loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê, mano? Hoje eu vou fazer uma tentativa, tá ligado? Uma tentativa que eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar, mano, que no caso vai ser um vlog de uma hora. Mano, eu nunca fiz um vídeo de uma hora aqui no canal, tá ligado? E eu acho que eu tô no momento aqui ideal pra gente tentar fazer esse tipo de vídeo. O porquê disso tudo, mano, é que eu tô viajando, eu tô na praia, tá ligado? Tô aqui em Balneário Camboriú. Olha essa vista, irmão. Olha essa vista, tá ligado, mano? E eu tenho certeza que vai dar pra gravar um vídeo pancado aqui pra vocês, principalmente pra quem é novo aqui no canal e não acompanhou a viagem quando saem os vídeos. Mas vamos recapitular aqui tudo que tá acontecendo, sabe? A gente tá aqui nesse apartamento, mano, com essa sacadinha aqui, show de bola. Pra vocês verem aí melhor o apartamento, a situação, mano. Temos aqui a Maria, que tá aqui nessa viagem com a gente e aí, o que você tá achando da viagem? Maravilhosa. O lugar é lindo, perfeito e aqui tem várias coisas pra gente fazer. Tipo, passeios, igual a gente quer fazer agora, igual lá na pista de kart que a gente foi. Vamos andar de quadriciclo também, vamos fazer drift aqui. Eu vou procurar aqui também, galera, o meu possível carro novo, tá ligado? Eu vou tentar escolher um carro aqui em Balneário Camboriú, porque, mano, eu tô pensando ainda na troca de carro, tá ligado? Mano, eu acabei de receber uma mensagem aqui de um amigo meu que vende carros. E ele me perguntou se eu venderia o Corvette, porque parece que surgiu um cliente dele com muito interesse em comprar um Corvette igual o meu. E ele mandou papo, mano. Ele falou que parece que o cara quer comprar o Corvette. Mano, eu não sei não, hein, velho. Tô achando que tá chegando a hora de trocar de carro. Eu acabei de comprar uma casa, eu pensei em vender o Corvette pra comprar a casa, e acabou que eu nem precisei, tá ligado? Deus abençoa demais. Falando nisso, o vídeo tá aqui no canal, se você não viu, mano, dá uma olhada. E, mano, Corvetão, eu acho que, sei lá, mano, talvez vai embora, sabe? Mas isso a gente vai vendo aí ao longo do vídeo. Tá me arrastando aqui, né, Amanda? Fala aí. Gente, eu tô doida pra andar num bondinho que tem aqui em Balneário Camboriú. Um bondinho, mano, um bondinho. Super legal, e eu vou arrastar o marco, vou arrastar a galera toda. Isso aí, ó. Eu vou falar pra você, eu já andei nesse bondinho, meu, mas tem muito tempo, sabe? E eu acho que deve tá da hora lá, né, pra dar um rolê, né? Nossa, muito legal. Diz que lá em cima tem várias coisas pra fazer, tem tirolesa, vamos ver, né, se tem coragem, né, gente? Vamos fazer um tour aqui rapidinho pelo apartamento que a gente tá, pra vocês entenderem melhor. Porque, igual eu falei, vai ter gente que vai chegar aqui agora e não vai ter visto, então, vamos lá. Ó, aqui é a nossa sala, né, aqui é a cozinha, na verdade, né? Aqui é a sala, temos aqui também a Yasmin, que tá nessa viagem louca com a gente. O que que você tá achando? Foi sua primeira vez em Londrina? Sua primeira vez em Balneário? Tô adorando. Você tá curtindo? Muito, muito, muito. Você tá achando que o pessoal é muito louco, não é? Sim, muito. Muito louco? Muito louco. Não, você viu que elas estavam dançando funk ali de ponta cabeça, né? Eu liguei a câmera e elas parou, né? Sim, sim. Essas minas é loucas. Elas são tudo loucas. Essas minas é pirada da cabeça, Yasmin. Mas sabe o que mais, Mike? Você tem certeza que você vai fazer tour pelo apartamento? Tour pelo apartamento. Comenta aqui, pessoal bagunceiro. Ah, o pessoal tem que dar uma olhada na verdade, assim, sabe? Vê a verdade mesmo. Vai achar que a gente é tudo bagunceiro, mas a gente vai arrumar. Mas não é? É. Não é bagunceiro? Yasmin, fala aí. Você acha que o povo aqui é bagunceiro ou não? Ele é bem. O povo é bagunceiro? Mas eu também sou, Yasmin. Então não tem problema, mano. O Pacheco tá ali também. O Pacheco veio aí comigo. Tira a máscara, Pacheco. Também família. Não, ele tá com coronavírus. Vem com o vidre. Relaxa que só eu que tô, Pacheco. Ah, e com Deus? É, mano. Vamos lá ir junto? É, mano. Daqui a pouco ele vai me cobrar a insalubridade, entendeu? Tá ligado? Ele vai falar, é, mano. É que eu pego o coronavírus, entendeu? O Eduardo tá aqui, parecendo o galã de Hollywood, com esse óculos todo espelhado. Tá todo paquitão, né? Já arrastou uma novinha aqui, que eu tô ligado, do andar de cima. É, Eduardo. Tá com ciúmes, viu? É, tá com ciúmes, mano. Tá com ciúmes, mano. Vixi, Mari. Você tá vendo, né? Você tá vendo, hein, Mari? Porque ele não tem pra voar o coração da minha amiga. Você vai ver, eu te taco aqui da janela. Vixi, Mari. Trocou você pela menina do andar de cima, hein? Na hora que ele sai pra ir no banheiro, você desconfia. Na hora que ele fala, tô indo no banheiro, você sai correndo. É mentira, eu fui caminhar. A princesa tá aqui também. E, mano, a princesa tá, ela, acho que ela, parece que nunca viu um shopping, na verdade. Ela tá comprando tudo. Tudo. Não, agora eu tô saindo pra fazer make, que a gente vai fazer ensaio fotográfico. Vai fazer um ensaio fotográfico? Ah, com o Lima. Hum, ficou, o cara domina, não. Não, ele domina, sensacional. Agora eu vou fazer um ensaio temático Halloween. Halloween. Cadê a Camis? Ela vai com você? Não, elas não vão, não, porque elas vão arrumar o cabelo primeiro, aí a gente vai se encontrar daqui a pouco. Entendi. Bom, então corre lá, então, né? Tô correndo, o Uber tá chegando. Corre lá. Tchau, gente. Já ela volta. Mano, vou mostrar aqui pra vocês um pouco dos partos. Ó porque elas não queriam que eu mostrasse o parto, galera. Não, não. Pega a visão. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Meu Jesus, mano. Que baderna, velho. Tá ligado, ó? Olha aqui o outro quarto, mano. Olha isso. Olha isso, velho. O detalhe, tem uma bestinha da hora aqui nesse quarto, hein, mano. Ó. Tô quase aí, ó. Roubando aqui a piscina do vizinho pulando pra aquele lado ali, mano. Cê é doido, mano. Vamos ver aqui o quarto do Ian. Ó, o quarto do Ian já tá mais arrumadinho, mano. É. Agora vamos ver o meu? Vamos ver o meu, vamos ver o meu, vamos ver o meu. Ó o meu, mano. O meu tá bagunçado também, mano. Tem uma calça minha aqui, uma camiseta. Aqui minha mala. Tem ali umas blusas minhas. Shortinha aqui de tartaruga, né, mano. Aqui temos também aqui o computador da edição, que tá a milhão, Jão. Olha lá. E aí, Jonathan? Jonathan Santos participou de um vídeo aqui com a gente. O escritório todo tá aqui, tá ligado? Tem um monte de equipamento, mas na verdade, galera, aqui tá tudo lá no carro, sabe? Meu banheirinho aqui, chique, bacanizado. A ilha aqui, banheiro bonito, mano, desse apartamento aqui, mano. Sério. Curti demais, galera. Curti demais. Mano, e elas querem andar no bondinho, tá ligado? Esse bondinho, velho, ele atravessa aqui da praia pro outro lado, tá ligado? Pra outra praia. Sim, atravessa pro outro lado da montanha, mano. Vocês tão treinando funk aí, Faustão? A gente tá gravando TikTok. A gente tá gravando TikTok. Como que é essa dança? Olha, olha Maria. Por isso você tá de óculos, né, Eduardo? Meu, o Edu coloca óculos só pra ficar olhando a bunda das meninas. Sim. E quem sabe pra onde ele tá olhando, velho? Olha, olha, queimando meu fio. Ih, Eduardo, e Eduardo. Eu olho só pra ela. É, sim, Eduardo. Olha, se o Edu me falar bom dia, eu tenho que acordar aí na sacada pra ver se tá de dia mesmo. E aí, falar isso aí pra ela é fácil. Agora eu quero ver se eu vou provar aqui pra quem sabe dos seus podres. Fala aí. Entendeu? Fala aí, irmão. Fala aí. Fala aí. Eu não mostro ela não, cara. É, você acha que eu não vi. Você jogou dinheiro ali atrás. Ele vem assim, ó, pra chegar, ó. Tá ligado? Tem quietinho. Vocês viram o jeito que a internet é cruel. Eu já tô mandando, ó. Logo a real. Aqui, ó. Tá flertando, tá ligado? Mas depois ela for corna, ela já tá sabendo que tá entrando no gaio. Não, eu já tô até vendo. Não é verdade? Não quero vídeo nenhum de choradeiro na internet. Põe, põe, traída. Agora, vou fazer o seguinte. Vamos pro bondinho? Vamos pro bondinho. Tô pronta. Vamos pro bondinho. Vamos lá, garanhão. Vai. O pegador de balneário. Vai, bora. É, mano. Deixa o cara lá de Londrina saber que você tava envolvido com essa mina dos 600 e 1. Que você vai ver, mano. Tem uma tatuagem, galera. E piercing na cara. É, isso mesmo, produção. O que eu curti foi esse corredorzinho aqui no apartamento. Olha aqui que bagulho elegante, mano. Bagulho bacanizado, tá ligado? Bom, vamos descer? Vamos lá, gente? Partiu, partiu? Outra não para de dançar funk. É isso. Faustão tá perdendo, mano. Vou pegar aqui. Chave do Corvetteira. Minha máscara 021 também. Aqui, moleque. Tapiseira. Vou deixar o site da loja aqui também, no primeiro link da descrição desse vídeo. Se você não tem ainda uma camiseta, uma blusa do canal, corre aqui, ó. No primeiro link da descrição, que eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. Tá chegando muito rápido. Então, mano, dá uma passadinha lá na minha loja, beleza? E também, se você quiser mais vídeos igual esse, vlogs de uma hora, se inscreve no canal. Se você se inscrever no canal, eu vou descobrir e eu vou trazer muito mais. Quem sabe eu não trago de duas horas, né? Porque vocês estão vendo que eu levo jeito pra coisa. O Malemar comecei aqui, mas já fez aqui um... Já mostrou bastante coisa pra vocês. Vocês estão ligando que eu sou bravo, moleque. Quando eu quero fazer vídeo, sai da frente. Agora, vamos, vamos, vamos. Eu vou ter que acordar todo mundo na panelada. Vamos, 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 vamos. Eita, pega a porta blindada. A porta é blindada, galera. Olha a grossura dela. Será que é a prova de bala? Eu acho que é. Hã? Essa aqui aguenta. Você vai na pola de aça ali, meu. Então, mano. Então, tem que ver. Eu acho que é blindada, mano. Eu acho que é a prova de tiro de foguete, mano. Também acho. E, ah? Então, não, detalhe, mano. Olha que é isso aqui, mano. Pra que tudo isso, mano? Meu Deus, é um banco forteiro. Não, deve ser pra prender prensa de diário, mano. Mas o porteiro falou o que é o melhor apartamento do prédio. Não sei se é verdade. Eu tô achando que ele foi sírico. Não sei se vocês lembram. Eu e o Ian e o Eduardo foram os primeiros a vir aqui no apartamento, tá ligado? E, mano, na hora que eu falei pra ele que fazia pegadinha, ele fechou a cara, tá ligado? Ele falou, você não vai fazer pegadinha nenhuma aqui. Ô Ian, mostra pra galera como que eu fiz, tá ligado? Ó, pegadinha. Isso, mano. E logo em seguida, galera, o negócio ficou tenso, mano. E ele pegou e falou assim, vem fazer pegadinha aqui que o síndico, o dono do prédio aqui é policial e ele vai te prender. Eu falei, não tem problema. Se ele me prender, eu gravo um vídeo dele me prendendo. Ele falou, é? Mas seria uma pena, né? Se você gravasse um vídeo sendo preso e apanhando de olho roxo. Eu falei, você tá achando que eu tenho medo de homem? Oxi, meu Deus. Ele pegou e fez assim, ó. Tinha um cacetete, um pedaço de pau, mano. Eu fui em cima da mesa, mano. Eu falei, eu tenho medo de você, cara. Mas enfim, mano, o clima ficou tenso, tipo, no primeiro minuto que nós entrou aqui, mano. Já teve reclamação do vizinho, porque eu acordei a galera aí na panelada, tá ligado? Fala aí, fala aí, fala aí. O vizinho tá, ó, estômago. É, mano, porque eu acordei os caras na panelada, mano. Daqui a pouco aparece um aqui na porta, enchendo o saco daqui logo. Ó, vamos partir? Vamos partir no vizinho? Bora, bora, bora. Vamos no vizinho aqui, galera? Vamos lá conhecer esse tal bondinho e eu vou levar vocês juntinho. Vou puxar aqui o elevador. Aí, ó. Por que você quer uma calça agora, Anitta? Porque a Anitta é minha pídua. Anitta, por favor, me leva pra sua casa pra fazer uma festinha. Não, eu também, eu também. Anitta, leva a gente pra sua casa, agora a gente ir pra uma festinha, Anitta. Você vai ficar cansada, tá dançando funk aqui. Me contrata, contrata pra gente fazer essa dançarina, Anitta. Meu Deus, minha piscina é doida, velho. Aí, entramos. Quem não ia querer conhecer a casa da Anitta, mano? Vai, mano, se eu pegar um passeio. Ai, Mike, não faz isso. Tá assombrado. Tá assombrado. Pegadinha dos seus tetos. Meu Deus, meu Deus, Eduard. Cai do teto ali umas cobras ali, ó. Meu Deus, mano. Ele não vai passar ali, o cara que começa a sonar de morte. Ele já tá olhando. Ele já tá olhando. Ele já tá olhando. Não, cuidado, cuidado que ele vai te bater com o pau, mano. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ele tá com o pau na mão. Com o pau na mão. Com o pau na mão. Ele tá com o pau na mão, Eduarda. Que medo. Ui, ui. Ele tá brabo. Corveteira tá no jeito aqui, ó. Vamos ligar ele. Arriba. Uou, vou acelerar contigo? Nossa, que saia. Você vai ficar com medo, será? Ah, eu acho que eu vou, né? Ó, vou pegar uns duzentinhos, tá bom. Oh, eu tenho medo. Não, relata. Confia, confia, confia. Tá bom. Confia. Mano, ai, ai, ai. Esse olho vai ser massa, mano. Porque esse pontinho aí é bom bonito, tá ligado? E dá pra tirar várias fotos lá bem legais, mano. Acho que vocês vão gostar. Vamos entrando a bordo do VVET. Vamos ligar aqui o trem. Baixar os vidros, né? Que vaguinha apertada, galera. Nossa, lindo. Parece que vai bater, tá ligado? É, eu achei que ia pegar o retratura. Parece que vai bater, mano. Vai bater, olha lá, certo? Que loucura, mano. Olha aí. Que vá, mano. Abandonaram você? Sim. Corre que dá tempo. Pô, você tá trolando, você tá dando ré. Filha da mãe. Você é brabo, hein, mano? E essa aí, CBR 600? 600. Da hora, hein? Não, não. Já viu o canal lá, né? Eu, claro. Aí sim, deixa os likeão lá. Tamo junto. Olha aí, galera. Olha a vistinha da praia, mano. Olha que belezinha. Chegando ali no bondinho. Eu já volto com vocês. Olha lá, rapaziada, ó. Olha que da hora que tá, mano. Olha que da hora. Mano, que vento é esse, véi? O carro tá estacionado. O marzão aqui, coisa linda. Tá ligado? Mano, vamos andar no bondinho, moleque. No bondinho. Como é que tá nesse prédio, mano? Esse que é o maior. América, mate. Que tamanho, mano. Tá ligado? Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos postar ali. Vamos andar nesse tal bondinho aí. Ó, que calmaria que tá esse aqui, mano. Cê é louco, filho. Vim pra praia, galera. Dá, tipo, uma paz muito grande. Na interior, né, mano? Porque cê esquece de muita coisa, assim, mano. De muito problema. Coisa da vida pessoal. Coisa da vida profissional. Eu vim pra gravar, tá ligado? Eu não vim pra tirar férias. Pra distrair a cabeça. Mas do mesmo jeito, mano. Acaba, tipo assim, trazendo uma vibe muito boa, tá ligado? Uma vibe muito boa, mano. Olha lá, ó. Tá vendo aquele morro lá, galera? Vai passar por cima daquele morro, mano. E eu fiquei sabendo que lá em cima tem uma tirolesa, mano. Acho que eu vou andar, hein? Sai pro lado, lá de cima? Sai pra cima do morro. Ah, eu quero ver se você tem coragem mesmo, Eduardo. Eu vou. Quero ver. E aí? E aí? Isso é a hora? Tô muito animada. Nossa. Eu quero ir no vermelho, hein? Olha lá. Por quê? Ah, cê acha que dá pra espelher? Lá dentro lá é um bolo louco. Chega um monte de bondinha. É igual o terminal de ônibus. Verdade, tem que entrar e... É loucura. É porque é o terminal de ônibus mesmo, sabia? É verdade. É metrô, né? É metrô. É, porque, tipo assim, muita gente usa pra atravessar, eu acho, tipo assim, de uma cidade pra ir trabalhar, pra ir fazer as coisas, pra ir passear. Tem um outro lugar ali que eu nunca andei também, mano. Nunca conheci, que foi aquele barco pirata, mano, eu tenho vontade de andar. Você andou no barco pirata? Nossa, já andei, é muito bom, sério. Vamos andar? O que tem de especial? O que tem de especial? Meu. É o barco pirata. O barco pirata, entendeu? A ideia é tudo personalizada, bem legal. Olha só, o bando do Peter Pan. Que? Foi o meu favorito aqui, ó, a tatuagem do Peter Pan. Peter Pan? Aham. O barco do Brasil. Mas a história bate mesmo, é que eu sou meio perdido nessa história aí. Mas, pô, caramba aí, ó. Comprar aqui um negócio pra comer, mano. Pagando aqui de graça já comigo aqui, mano. Não dá nada. Ó, tem um parquinho ali, Amandinha, pra você brincar, ó. Do seu tamanho. Nossa, eu amo parquinho, velho. É do seu tamanho. É. E aí, aquela Ferrari lá, aquela hora? Então, não deu tempo de eu filmar, meu? Que legal, meu, eu filmei. É, então, mas ele saiu correndo, na hora que ele viu que o Corvette já dava mais. Você tá ligado, né? Você tá ligado que ali o Corvette não bate, né? A 458. Bate. Bate, tô falando pra você. Você não vai deixar o cara passar a ser, meu. Não, ele tava com pressa, mano. Eu não vou ficar correndo com o meu carro dentro da cidade. Se alguém, uma criança, sai correndo no meio da rua. O cara da Ferrari é um vacina. É. Só porque o cara tá correndo, tá com pressa. E você sai com a criança correndo, mano? Olha aí. Tem que andar de boa, velho. Aqui, o bagulho é causar só no corte de giro, né? Só no barulho, sem velocidade. Só no ronco, tá ligado? Velocidade, tem a pista de drift lá dos caras, né, mano? É, tem lugar pra tudo. Ó, a gente tá chegando um bondinho ali, ó. Vários outros lá, passeando. Ariba, 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 ariba. Não podem ir mais, ó. Vamos ver se a Camila vai querer vir, galera, né? Saiu, mano. Na loucura lá, não fui tomar um banho, mano. Não sei se ela queria vir, mas eu pedi pra ligar pra ela, tá ligado? Pra ver se ela vai querer ir com nós ou não. Nossa senhora, tô me sentindo aqui no... Na Disney, parece um parque. No aeroporto, né? Hã? Você precisa ficar de máscara? Precisa ficar. Deixa eu colocar minha máscara aqui, né? Pra não pegar a corona, né? Né? Mas não é você que tava com corona, que você disse pra gente? Grita, que tá até os mundos olhando pra nós aqui com raiva, né? O povo já vai achar que é verdade. O povo vai ser correndo, né? Quero saber onde que compra o bilhetinho aqui, mano. Quero saber onde que compra o bilhetinho. Pô, aí, vem de um crepe ali, tá? Hum! Vai um crepe? Hã? Aceita um crepe? Aceito. Vamos comer? Vamos comer um crepe? Um crepezinho? Nossa, tá parecendo um... Sei lá, mano. Essa máscara, esse óculos aí, velho. Agora melhorou? Tá com a cara lacrada, tá ligado? É. Agora parece que melhorou. Você tá se disfarçando, né, mano? Muita gente tirando foto, né? Mano, é foto. O guardo tá estourado. Eu falei pra você aí, eu fui ali no shopping, Maikin. Eu entrei ali, mano. Eu fiquei impressionado, velho. Eu não conseguia andar. Nossa, você que é o Eduardo Marques, velho. Eu tirou 50 fotos, mano. Estourado, explodido? Esquece. Esquece. Crepinho, velho. Tem um crepe aqui, mano. Eu amo crepes, velho. Eu vou comer um. Não vou aguentar, não. Ô, o que é esse bagulho aqui, será? Olha lá. Ali, aquele ali que eu vou andar. Eu falei disso. Aquele ali que é o parapente? Ah, é de boa lá. E tem esse carrinho aqui também que você que comprava a velocidade dele. Você desce aquele morrão que você filmou. Caramba, sério, mano? Dá pra ir em dois? Partiu? Mano, partiu, velho. Você tem medo? Não, tem medo disso aqui não. Tem medo de saltar de paraquedas, mano. É, olha lá. Saltar de paraquedas não tem medo. Tem que deixar muito like nesse vídeo aqui. E convence o Maik a pular de paraquedas comigo. Saltar de paraquedas não tem medo de saltar de paraquedas. Eu quero aquilo ali. Bom, isso aí, hein? Mano, fazendo ali, já dá água na boca, velho. Eu vou querer um. Você vai querer um? É. Vamos comer, né, mano? Não é todo dia. Se não consigo manter esse porquedas. Você é louco, olha o cheiro. Olha o cheiro, velho. Você vai no crepinho ou você está de dieta? Não, está de dieta. Eu também estou, mano. Maik, eu vi um negócio ali que me preocupou, velho. O quê? Eu acho que é 50 reais para ir e 50 para voltar, velho. Nossa. Então, dá para descer de bondinho e nós volta correndo, mano. Melhor, já economiza e gasta caloria. Então. 50 reais eu não vou mais. Desistiu? Tá, não quero 50 reais eu vou subir a pedra. Então, o crepinho você vai comer comigo ou você vai ficar na miséria? Não, já não quero mais. 50 reais eu vou gastar 50 ali. Eu vou comer o crep, mano. Pera aí, pera aí. Vamos ver aqui, mano. Eu vou pegar um de... Vou pegar um de cada. Um de cada, mas não vento não. Verdade. Eu acho que eu vou pegar um doce. Nossa, eu vou querer um de Nutella. De Nutella? De Nutella. Gordo é foda. Deve ser brabo. Você tá com o instinto de gordinha aqui em Bola Neoria. É, lógico que eu tô, mano. Você fica comendo macarrão integral, carne moída aqui, mano. Lá em Londrina, já segue a dieta certinho lá. Aqui pode fugir um pouquinho, né? É, fuguinha não mata ninguém, pô. Ah, não mata ninguém. Agora você tá com cheirinho de dia. Cheirado, estourado. Olha o Pacheco que tá pensando ali, ó. Que ele poderia ser a criancinha, tá ligado? Pensei a criancinha, sou o cara ali atrás de você, mano. Não, vamos ao contrário, você é melhorzinho que eu. Não, mano. Você vai na frente. Eu não aguentei, eu pedi um crepes pra mim. Tô com muita fome também. É um crepezinho, velho. E a gente acabou de almoçar, né? O que é isso aí? Você tá comendo? Rotei um... Eita, pio. Um clica aí o negócio. É pouco, né? Olha a menina e fordenta. Não gostou? Negócio ruim, Amanda? Isso eu amo. Ah, você ama. Comeu isso aqui? Uhum. Você gosta bom? Você não gosta? Sua Betinha até vai, ó. Vestear dentro desse aí. Uhum. Bom, você quer? Não, não. Obrigado, hein? Obrigado. Nossa, olha, morra, uma inveja. Tira aqui, ó. Tira. Ui, papai. Ela vai na tirolesa, hein? Quem que vai na tirolesa aí comigo? Você? Olha aí, mano. Vocês duas? Bloqueirão. É? Bloqueirinho. Tá vendo, galera? Olha, mano. Acho que nesse vídeo de uma hora eu acabo mostrando um pouco mais, né? Boa. Os baixidores. É, tem mais baixidores, eu acho. Acho que a galera vai curtir agora. Galera, vamos ver isso aqui. Já eu volto. Oi, explica pra nós aí. Deu ruim? Deu ruim. A gente vai voltar outro dia. Vai voltar amanhã. Porque, ó, a gente combinou a deandade. A gente vai fazer um negócio melhor. Vai voltar amanhã porque daí a gente vai pegar e desce pro outro lado e vai pra praia, não é não? Sim. Não é? Sim. Eu acho que é melhor, entendeu? Porque, mano, tá uma demora ali pra subir. A Camila tá chegando, mas ela, na verdade, não tá conseguindo chegar porque o Uber não tá aceitando a corrida pra vir. E tá um movimento que, gente, não vai dar tempo. Que hora que é agora? Agora já é quase 4 horas? Agora já é 3 e 14, não dá tempo. Porque 4 horas a gente tem que tá lá. Então, 4 horas a gente vai andar de quadriciclo, mano. Você já andou de quadriciclo antes? Sabe pilotar um quadriciclo ou não? Eu sei. Você sabe, Maria? Eu vou pilotar um quadriciclo. Você sabe, Yasmin? Sei. Sabe? Certeza? Eu acho que eu sei. A gente vai andar no meio do mato lá, hein? Tem umas cobras, um jacaré. É. Mas é 3 dias de quadriciclo. Eu já andei. Eu já andei. Eu andei uma vez. Lá em Fortaleza. Fortaleza? Em Bahia. Mas quadriciclo não tem erro, né? Não dá nem pra cair parado. Você sabe, já pilotou um quadriciclo, Pacheco? Não, nem que nem vi. Você pilota o ônico e você consegue pilotar um quadriciclo. Relaxa. Entendeu? Aqui é o Braia. É o Braia. É o Braia. Bateu o carro duas vezes no último mês, mano. Tipo assim, eu não posso falar, tá ligado? Mas eu vou falar. Vou falar, mas sem dar detalhe. Tão na vaia, tão na vaia, tão na vaia, que ele bateu a carretinha, mano, num carro de 500 mil reais que tava parado na rua. E adivinha pra quem que sobrou, tá ligado? Adivinha pra quem que sobrou? Adivinha, né? Adivinha. Pra quem que sobrou? É você. É, porque ele tava indo buscar a Tudê que só estraga, óbvio, tá ligado? E ele bateu num carro de 500 mil reais. Mas, ô, foi sem querer, tá ligado? Eu fui da ré, a carretinha pulou, se for o carro. Você precisa? Ah, eu imagino, né? Então, mano. Galera, dona do carro, mano, falou pra mim não, tipo, mostrar nada e tal, não dar detalhe. Então eu tive que arcar com o prejuízo, tá ligado? Arcar com o prejuízo e ainda ficar quieto. Não pude nem gravar pra mostrar pra vocês. A sorte mesmo é que o Onix tem seguro. E aí o seguro pagou o carro, tá ligado? Sem eu precisar pagar nenhuma franquia. Quando é de terceiro, não paga franquia. Eu não sabia disso. Eu achei que não ia morrer numa franquia, né? Eu também, velho. Nossa. Achei que ele fala que é boleia, pá. Mas um dia, Tudê quebrou. E eu falei pra ele buscar o Onix com a carretinha, sabe? Ele foi, bateu a carretinha num carro de 500 mil reais em Londrina. Meu Deus. Afundou a lateral do carro com a carretinha. Adivinha pra quem que sobrou? Pra você. Pro 021. Não vai, né? Empresa 021. Acontece as coisas. Sorte que três salários dele já pagam. Mano, é só armada, velho. Moleque é louco. Louco da cabeça, mano. E galera, essa pandemia aqui, o bagulho tá esquisito na praia, mano. Tá vazia a praia, sabe? Tipo assim, olha aí, mano. Caso não tem muita pessoa andando, mano. Tipo, tem bem pouca gente mesmo. O que, tipo, torna até mais da hora o rolê, né? Que pelo menos, tipo assim, cansa menos, mano. Porque tem menos trânsito. Mano, tamo chegando ali no Speedway, tá ligado? Mas eu errei o caminho aqui, mano, de propósito, tá ligado, galera? Por quê, mano? Porque eu quero passar no túnel, mano, de Corvetão, velho. Como será que vai ser, tá ligado? Como será que vai ser isso, mano? Tipo assim, só chegando ali no túnel pra gente saber mesmo, né? Vocês tão vendo aí o louco do Projetivo, né, mano? Só parido. Mas é, eu acho que vai ser da hora, mano. Minha câmera nem vai filmando, tá ligado? Vou colocar até no modo de trek, mano. Pra o negócio ficar mais puro, tá ligado? O louco, acho que eu fico um pouco mais do nosso, mano. Ainda não chegando no túnel. Calma aí, mano. Caralho! Chegando aqui, né, velho? Hã? Ai, mas que... Chegamos no túnel? Chegamos, ó. Tá bem aí. É isso aqui? Ai, cacete, hein? Vai, né? Hã? Baixa o vidro pra ouvir. Ó, túnel de Corvetão, tá ligado? Aham. Ai, tu tá uma bucada. Tá provado? Ai, te mato. Fiquei meio surdo, mano. Fiquei meio surdo, mano. Deixa eu virar aqui. Que a Speedway já é logo ali, ó. Olha lá, a Speedway lá. A Speedway já tá logo ali, mano. E... Nossa senhora Corveteira, mano. Só história louca pra contar, hein, rapaziada. Só história louca pra contar de Corveteira, né, mano? Caramba, mano. Que que foi esse túnel, meu amigo? Você é doido, mano. Não achei que ia pegar desse jeito, não, rapaziada. Foi muito, mano. Você é louco, tio. Explodiu, papai. Explodiu. Explodiu, papai. Qual o fete? Ei. Você viu, mano? Não achei que ia fazer esse barulho, não. E aí, galera? Essa valeu a pena, hein, mano? Essa valeu a pena pra vocês. Vamos comer na rua. Eu acho que não tem igual no túnel, né, mano? No túnel, meu Deus do céu, mano. Você é doido, mano. Aí, ó. Chegamos, mano. Aqui vemos, tá ligado? Fazer trilha, mano. De quadriciclo ou até drift hoje, mano. Vamos ver se vai dar certo, né? Se eu fazer drift, eu vou ficar muito feliz, porque eu sempre assistindo Velozes e Furiosos, eu morria de vontade. Então. Ai, os caras dominam, hein, meu? Só que tá tendo um treinamento do bombeiro, viu? Sim, eu vi. Entendeu? Eu não sei se tá podendo fazer, sabe? Não sei se a pista vai estar liberada, tá ligado? Não sei que eles têm que entrar aqui, né? Já vai direto lá no box do Bruno Bar, que os moleque tá lá. Tá o Boto, tá o Lomba, não sei se o Bruno Bar tá lá, tá ligado? Eu acho que tá. Ali é a Valentina? Tão vendo a caminhonete dele. Essa daqui? Aham. Esse bonita, hein? Top, né? Sim, muito bom. Valentina é top. Chique mesmo, hein, mano? Deixa eu estacionar aqui agora, meu caranga. Caramba, a gente tem um cara ali dando um grau de XJ, tô treinando, não sei, mano. Isso aqui tá berrando, hein, filho. Ó. Alanca. Quero dar uma volta, rapaz. E aí? E aí? Caramba, o Ana que você anda mesmo, chegou primeiro, hein? Ah, filho, Corvette tá ficando pra trás. Tá com nada, não, mano. Mas na verdade, fui passar ali no túnel, tá ligado? Rapaz. Tá hora. Ei, você querido, no túnel, filho, eu fui de Corvette. Torei com o túnel, mano. Parece que tá meio cansadinho, Eduardo. Do nada. Tá meio cansadinho, né? Do nada. É, tá cansadinho, né? Chegou tarde ontem. Acabado, coitado. E aí? E aí, vida? Como que você tá? Você tá de boa? Vamos lá dar um oito grum. Hã? Vamos lá, vamos lá, cadê ele? Tá ali dentro. E aí? Beleza? De boa? E esses aqui? Esses aqui é os brabos. É? Você é doido, mano. Ô, Eduardo, dá uma aula pra ele lá, Eduardo. Olha o bracinho de dinossauro ali com a XJ, hein, mano. Será que ele solta a XJ? Ah, pelo amor de Deus, mano. XJ, tona bonita, rapaz. O cara não sai do... Doi dedo do chão. Ô, louco, a garagem da NASA. Ó, demitiu o nós, agora ele que, ó. Aí, ó. Ele que tem que fazer. Prazer, Bruno, mano. Prazer, Mike. Esse é o... Caralho, você tá diferente, hein, mano? O que aconteceu contigo, mano? Deixa eu te perguntar agora. Você tá parecendo do Ian, velho? Ian? Do Ian, vem aqui, Ian. Cara, ô, vem cá. Os caras aparecem ou não aparecem? Nossa, nada a ver, mano. Hã? Eu sou mais aparecido com o Bodo do que com ele, velho. E, ó, primeiro, eu tenho o Barber, minha sobrancelha. Tá, o Ian é mais bonito, mano. O Ian é mais bonito. Se tu acha, né, mano? Eu que não vou falar aqui, não. Caramba, mano. Faz tempo que eu não venho aqui. A garagem tá nervosa, hein, velho. Vai me ajudar aí, pô? Ô, louco, me dá uma chave aí, um macaco e uns pneus pra carregar que eu carrego. Troca a dispensão do carro aí, daqui a pouco dá umas voltas. Qual que é esse aqui? Esse é o Silver? Esse é o Silver S15. Nossa Senhora, você é do Veloce Furioso mesmo, hein, pai. Você é louco, ó, mano, a garagem do Bodo do jeito que tá, mano. Tá doideiro, hein, velho. Mas vem que vai fazer uma coisa diferente do carro. Hã? Por dentro? O volante, né? É. O volante é do outro lado. Demorou, né? Não, não, eu tinha visto, mas é que eu achei que era uma ou outra coisa. Ah, não, é só o volante mesmo. Não, porque eu já tava ligado que esse carro era... Ah, pode crer. É japonês, né, mano? É, já assisti muito videogame, tá ligado? Quer dar uma volta depois? Ué, claro. Finalizar aqui a suspensão, a gente dá um rolê aí. É da hora esse carro. Da hora o caramba aqui, velho. E o ronco dele deve ser animal, né? É, dá pra... Vamos ligar? Dá uma ligada pra não ver. O motor tem que... Só que eu falei que ia ligar, eu acho que ele não vai ligar. Quantos cavalinhos tá, Bruno? Tá com 300 cavalos, mas acho que ele não vai ligar porque... Bateria. Deixei a bateria ligada. Você gosta de fazer isso da última vez, você esqueceu também, lembra? Você deu uma bateria? Tá. Pode ligar, ligar? Se der tempo, nós dá uma volta, tá ligado? 350z do Bruno também, pancada, mano. E ô, parabéns, mano. A garagem tá nervosa, mano. Esse aqui só tá com problema. Não, sei. Ô, ia, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Só tá sem problema. Não, olha, eu acho que... Vamos melhorar aqui, mano, o bagulho... Ô, Pacheco, vem aqui também, boto. Entra todo mundo aí dentro, aí. Motor de quatro cavalos. Hã? É, sacanagem. Mas tu tinha que ver quando tava funcionando certinho, né, Bruno? Hã? Pô, ficou um canhão, cara. Sério mesmo? Não, o carro tava nervoso. Tá brabo, mano. É, os caras chegaram a desclassificar ele, tão forte com o carro tava. Tava muito forte. Tava mesmo. Não, papo correto. Pô, vou te dar um presentinho, você vai aceitar? O quê? Vou te dar um presente, vai aceitar? Aceita? Meu patrocinador, olha a cara do Bruno, ó. Aí, ó. Quando o Boto fala isso, mano... Serado, mano. Olha, olha. Pera, deixa eu olhar pra trás, é trollagem? Não, não, é trollagem, mano. Ele só me trova. Cara legal, ele olhando. É, da hora. Cerado, cerado, mano. Aí sim, ó. Ceradão. Manézão aqui do... Camaleão, mano. Camaleão. E a noite brilha, hein? Eu não vou te dar camiseta porque você não vai usar mais desse jeito, né? Não. Se exagerar, eu te dou. Agora só usa o P, roupa de criança. As meninas ali querem fazer um drift, velho. Tá bom, finalizar ali. Eu vou botar a bateria pra carregar. Fala assim, aí eu morro, né? É. Pô, tu vai andar com aquele carro? Fala até hoje que não funcionava, agora é bem as gurias que andaram em carro. Vai te comprometer, hein, Bruno? Não, eu tô querendo vender o carro, por isso que eu tô fazendo ele funcionar. Porque vender o carro não funcionando não dá, né, mano? Difícil, né? É igual comprar um cavalo sem pata, né, mano? É mais ou menos. Mano, vamos dar um visor aqui das coisas aqui, galera? Esse menino chegou aqui também. Chegou meio atrasado, mas chegou. Pô, eu passei ele no túnel ali. Fala aí, Maria. Verdade, a Maria falou que você deu a maior volta só pra passar ele aqui. Nossa, deu um maior barulhão, velho. Fiquei surdo quase, mano. Você acelerou lá dentro do túnel. Com força, você vai ver no vídeo. Nossa, esse vídeo tá brabo, hein, mano? Pô, eu sei que esse vídeo vai demorar horas, tá ligado? Mas o cara da XJ não vai ter levantado um palmo ainda. Rapaz do céu, mano. Tá empinando com a cabeça pra frente. Pô, o cara da XJ ali tá empinando faz horas, não sai um palmo? É que ele não sabe, mano. Vai lá e ensina o senhor. Olha lá, olha lá. Ei, ele tinha que soltar na mão do Eduardo. O Eduardo se domina. Manja? Domina. Diz que manja. Não, mas ele manja assim. Dá pra ver por causa das canelas dele do joelho. Tudo ralado. Caiu duas vezes no último mês, mas de resto, mano... De resto... Mas dá pra ver, o cara quando tem cicatriz é porque o cara anda bem, tá ligado? Porque o cara não tem medo, o cara vai. Agora se o cara não tem nada... Porque o cara só cai também, né? Também. Mano, é assim que aprende, na persistência, né, velho? Que insistir, né, mano? Tá brincando aí, mas na persistência o cara vai pegar o grau, mano. Boa, tu me arrumou um passeio aqui, ó, pro primo dele, mano. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, na nave? Curtindo aí, tá confortável? Meu Deus! Tá confortável, cara. É, porque aí não coloca cinco. Dá pra ir pra Londrina andar 700km assim? Não, não. Nós arranco o tempo aqui, vai levar até lá, manhã. Hã? Cara, ele anda de míssil, eu acho que ele tá bem confortável aí, mano. O bota do maluco, eu vou dar uma rodada com ele ali, o que cê acha? Mano, acelera com ele, vê o que ele acha. Será que dá pra dar uma rodada? Vai, claro que vai. A suspensão tá como ali do carro? Tá meio torta. Tá meio torta? Então é melhor jogar pra cá, né? Tá bom, que o Corvette é um em cara, mano. Hã? Muita calma nessa hora, beleza? Calma, eu tô, cara. Calma, eu tô. Foi aí. Mano, rodou bonito, hein, Maiguinho? Tá, pega. Pega aqui, essa massinha aí, ó. Pequena de miniatura da criança. Ai, é. Tá confortável, hein? Ele tava tentando pegar a câmera aqui na frente, aqui, ó. Tava alcançando, mano. Só agradecer aí, mano. Pô, tu vai matar meu Pokémon aí, carambola. Porra, mano. Mano, saímos vivos aqui, enfim. Realizei o sonho, hein? Hã? Ei, rapaziada, topzera. Topzera, tá aprovado? É, topzera? Ei, topzera, dá aqui a câmera. Topzera, eu quero ver tu saindo do carro agora. Esse cara é troll demais, mano. É troll demais, tá ligado? Aí, Boto. Ele não consegue abrir a porta, velho. Ele não vai conseguir sair do carro. Aí. Sai, gordinho, agora eu quero ver. Aí que eu quero ver. Sem ajuda, sem ajuda. Quer que eu fugirei? Pera aí. Olha lá, porque conseguiu, olha lá. Você tá desacredito. Mano, deu certo aqui. Agora, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos dar uma volta ali, ó. Tipo, quadriciclo. Claro, o rolê que eu falei pra vocês que eu não ia vir fazer. Chegou a hora, galera. Eu ia até fazer uma corrida, tá ligado? Mas tô achando que não vai rolar. Meu Deus. Por quê? Porque a gente vai fazer uma trilha, mano. E a gente vai ter um guia. Então, eu acho que não vai dar certo fazer uma corrida, tá ligado? Você já andou de quadriciclo alguma vez? Não, desse daí não. Nunca? Não, desse daí parece ser mais potente. Bora, bora na garupa, não? Bora. Bora? Eu vou garupar. Vai na garupa do meu quadriciclo. Que isso, hein, ó. E aí? O que você acabou de me falar aí dessa GoPro na cabeça? Sempre foi meu sonho usar isso aqui. Sempre foi seu sonho? Foi. Você tá se sentindo em Hollywood? Nossa Senhora. Hollywood. Mano do céu. Já andou camis de quadriciclo alguma vez? Nunca? Nunca. Nunca é a primeira vez. Mano, eu nem lembro direito como que anda, tá ligado? Eu sei que um botão aqui acelera e o outro da reta, tá ligado? Que no caso é no manete. Ou aqui, aqui, ó. Eu lembrei, é aqui, ó. É igual jet ski. É aqui, ó. É aqui, ó. É mais ou menos jet ski, tá ligado? Caraca, eu não sabia. Eu achei que era aqui, ó. Esse aqui vai ser um dos quadriciclos. Mano, tem três quadriciclos, velho. Como que não vai fazer, mano? Vamos fazer. Vai ter que ir engarupado. Esse aqui já mandaram logo um burnout, né? Esse aqui já mandaram um burnout. Olha isso. Caramba, pneu tá bem gasto, mano. Mas acho que é assim mesmo, mano. Entendeu? É, vai ter que ir até estourar, né? É demais. É, tem que ir até estourar o negócio, mano. Tá todo mundo pronto. Nosso guia tá aqui. Vai orientar a galera aí, ó. Vamos que vamos. Como que você acha que não vai sair, mano? Olha, eu acho que vai ser massa, velho. É? Vamos ver, né, velho. Será que eu vou aguentar com isso aqui atrás, mano? Você que vai junto? Não, ele vai, ele vai. E você não vai junto, não? Não, eu vou junto. Você vai, você vai, você vai. Qual que é isso aí? Isso aí é Krypton? Sei lá, isso aqui. É Neo? Neo. Ah, pode crer, pode crer. Não, não. Acho que sobe sim, mano. Acho que eu vou fazer força empurrando. É, você empurra, ô, George. É, George. Já viu aquele filme? George, o rei da floresta. Quem nunca viu, rapaz? Que é uma lenda. Agora que eu lembrei, George, eu lembrei do que você fala, mano. É, George. Bom, eita pega, mano. Os caras são doidos ali, velho. Ele tá ali, ó. Rapaz, os caras tá numa treta ali. Deve estar valendo o namorado. Tá valendo a vida. Ah, tá valendo o namorado, é certeza, velho. O da esquerda arrancou sangue, então tá uma loucura, mano. Tão prontas? Tá tudo enrolado. Então, tamo tentando aqui o capacete. O escritor acabou de falar pra mim ali uma triste notícia, mano. Só pode ir seis pessoas e nós estamos em sete, mano. Qual de vocês duas aí, tá mais afim de andar? Leva a Camis, se ela nunca andou. A Camis nunca andou, né? Isso. Ou então qualquer coisa a gente vai e volta e busca você pra dar uma volta também, Yasmin. Pra não exigir todo mundo. Pode ser? Pode ser. Demorou então, mano. Eduardo tá até de capacete, câmera no take. Bom, vamos dar um rolê aqui, mano. Vamos acelerar esse negócio. É, moleque. Certinho, moleque. Vixe Maria. Moleque, tamo subindo a ladeira. Ladeira da vovó Savelina. Eita, pega. Ai, porra. Mano. Eita. Eita, pega. Já temos o primeiro obstáculo. Segura. Não vira? Não vira? Mano. Olha que loucura, mano. Tô vendo as alturas aqui. Meu Deus. Meu Jesus amado, mano. Olha o cocô. Ih. Passou em cima da porta. Ai, 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 mano. O que que é isso, doido? Que o Jorge Moto, o Jorge é mais louco que nós, mano. O louco, papai. O louco, eita, pega. Eita, pega. Ai, caralho. Eita, pega. Ai, meu Deus. Pô, parece demais que vai capotar esse negócio, velho. Olha aí, ó. Olha a buraqueira, mano. Olha a buraqueira, velho. Olha a buraqueira, mano. Nossa senhora, mano. Relaxa. Relaxa. Vai dar certo. Nossa. Nossa. E essa ponte? Eu não confio nessa ponte, não. Vou soltar. Eita, pega. Moleque. E aí, Eduardo. Primeira missão concluída. Bora. Bora, Maria. Ô, Maria. Segura, Maria. Errou. Eita, pega. Eu peguei as mãos, Maria. Agora ferrou. Agora ferrou, Maria. Mano do céu. Velho, que trilha massa, mano. Olha essa trilha, galera. Olha essa trilha, que da hora, mano. Olha que da hora, mano. Muito top, mano. Muito top, mano. Muito top. Olha a cabeça. Ai, meu Deus. Vai bater. Ai, vai bater. Vai bater. Vai bater. Nossa, vai tombar. Vai tombar. Vai tombar no tombô. No tombô, passamos. Tamo vivo. Tamo vivo. Segura, peão. Segura. Vixinha, tolo. Eita, pega. Eita, pega. Eita. Quase que a gente morre. Mano. Que doideira, velho. Pessoal cair aqui embaixo? Ai, meu Deus. A ponte, velho. Essas pontes aí, eu não sei, velho. Também não sei. Dá muito medo. Essa aqui tá nova, perto das outras. Vai ficar suave. Essa tá de boa. Agora, aquelas últimas. Meus amigos, vou te falar, hein. Nossa senhora, nossa senhora. Nossa. A ponte vai cair, mano. Nossa senhora. A ponte balançou tudo, mano. Meu Deus do céu, mano. Aventuras selvagens. No meio do mato da selva. No meio da mata atlântica da praia. Tamo aqui, parceiro. Tamo aqui, no pique do Goiás. Respeita, papai. Ele não é brabo. Ó. Ó. Foi, foi, foi. Vai lutar com a lê pau, mano. Primeira vez que eu ando assim, mano. Numa trilha de quadriciclo, mano. Bem da hora. Eu já andei, mas foi na areia, tá ligado? É, agora. Eu já andei na areia. Não foi na trilha, mano. Muito top, mano. Ó, pra você ver. Mas achou que ia demorar. Eu acho que já acabou o rolê, velho. Tão de legal que foi. Tá ligado? Agora, mas... Eita. Não, não. Porque ainda dá tempo de cair. Calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. É a hora do morro. Ó, tem que embalar, senão não sobe. Ó. Lembra de deixar o corpo leve. É, sim. Porém. Meu Deus. Nossa. Moleque. Que bagulho louco. Olha isso. É doido, né? Tá pico, mano. Ai, as pontes. 100% loucura. A ponte. Essa é a ponte do rio que cai. É a ponte da água molhada. Uou! Eita, eita. Segura. Segura a árvore. Quase bati na árvore, véi. Quase. Quase, mas quase não deixou. Hehehe. Meu Deus. O alto, mano. O bagulho aqui é alto, hein, véi. Você tá doido, véi. Dá uma pega. O cara já mandou ir pro lado aqui, ó. E o medo que ele tem dentro da caída aqui de cima, né? Não, detalhe. Chegamos e chegamos vivo, né? Graças a Deus, né? Ei, obrigado. Chegamos vivos. E aí? Nossa senhora. Mas que muito top. Você é louco. Ô, Eduardo. Rui de boleia, Amanda. Ah, coitado. Nossa. Ah, eu não achei, não. Não, ele ficou atalado quantas vezes? Uma vez. Quantas vezes ele ficou atalado? Fala aí, Maria. Umas três. Ficou atalado um monte, véi. E vocês que nem conseguiam acompanhar a gente? Coitado. Agora o Ian, vou te falar, Ian. Não, o cara falou. Esse aqui tava meio mais fraco, entendeu? Ele falou pra gente. É, né? Ah, sei. Calma, calma. Esse aí, nós tava todo mundo. E o Mike tava assim, ó. O Ian. Não consegui. O clássico. Não consegui. É o clássico bracinho de jacaré. É esse daqui, ó. O jacaré. O Jorge de Nel 100 ganhou dele, véi. Ô, tadinha de você, mano. Desculpa, véi. Até minha mão eu cortei, olha, sangrando. Ter colocado você na garupa do Ian aí. Aí fica te perdoar agora, viu? O Ian, caramba. Colocou a minha vida e riu. Colocou a minha vida e riu. Você falou assim, ah, pauta é mais red. Sou seu moleque doido. O cara falou que o meu tava mais fraco. Ah, ele não falou isso aí, não, mano. Falou, pergunta pra ele, mano. Pô, essa aí é verdade? Claro que não. Hã? Você acha que se estivesse mais fraco, eu tinha soltado na mão? O cara dele tá sem essa caralhagem da frente, ó. Entendeu? É, esse aqui, né? É. O cara dele tá sem esse aqui. É, o meu também tá, mano. Mas o Eduardo não tá. O Eduardo foi do mais novo, ó. Agora eu quero saber o seguinte. Se vai dar certo fazer o drift aqui hoje, mano. Ele tá tentando, tá ligado? É que, mano, todos os carros que fazem drift aqui, mano, estão em manutenção praticamente justamente hoje. Ian, fala aí. Sou sortudo. Justamente hoje o pessoal tudo tirou pra fazer manutenção, né, mano? Meu carro tá parado, tá terminando meu carro. O carro do Bruno também. Mas eu acho que o Bruno tá dando um jeito lá, tá? Será que saiu da Jalo, monstro? A gente foi dar um rolê lá. O Bruno ficou agarrado lá no carro. Eu vou lá dar uma olhada lá, hein, mano. Vou lá dar uma sondada, mano. Mano, vamos ali. Vamos ver se vai dar certo a gente fazer um drift. Tô começando a ficar com fome, então eu quero comer. O que você sugere aí pra um rango igual a hoje? Um japonês. Um japonês? Pode ser também, né? É interessante. Certo, mano. Acho que a gente vai fazer uma votação, tá ligado? Vamos fazer uma votação. Comer hoje. O que você acha que dá especial pra gente, pra gente comer? Hoje? Hum, uma pizza. Pizza? Hum, seria uma delícia uma pizza mesmo, hein? E o Prack sabia que eu pensei isso? Uma pizza. Tipo aquela do Pizza Hut, sabe? Nossa, braba, braba, braba. Ó, o olho brilhou. Eu tô aqui só babando. Ele tá falando, eu tô imaginando. Uma pizza bem gostosa. Tá dando mais fome. Enquanto isso, os caras do kart aqui moeram, mano. Fala aí. Sim. Pizzazinha também, né? Pizza? É. Pizza é bom? Isso é bom. Mas bom, vamos voltar ali pro box. E já a gente decide aí o que a gente vai comer, mano. Voltei, olha aqui. Ô, Bruno. E aí? E agora o negócio? Vamos dar rolê? Mano, vamos é. A hora que você passou ali a primeira vez, na hora que eu cheguei do 4 e 5, eu falei, mano, parece que ele tá no carona, né? Mas eu lembrei. É do contrário. Parece que tá no carona. Vamos dar rolê aqui agora, mano. Ó a grossura do escape, maluco. Cabe a câmera. Cabe a câmera aqui dentro, mano. Tá ligado? Mano, desse lado que eu vou. Caramba, velho. É aí mesmo. Pô. Vai gente até atrás aqui, mano. Se quiser, pode botar. Dá pra colocar? Se couber. Vem aqui então. Vem cá. Só duas pessoas. Só duas pessoas, né? É, duas pessoas. A terceira acho que não vai dar. É, né? Arrumou isso. Passei? Ah, agora já foi. Arrumei. A mandinha passa aqui. A mandinha vai no banquinho até de criança. Cabe aí. Tamanzinho. Quer ir lá dar uma derrapada, mas tá cagando as galas de medo, né? Agora vai. Meu Deus do céu, o bagulho tá roncando, feito um leão, velho. Tá roncando, feito um leão, um carro, mano. Olha o turbo. Nossa senhora. Você é louca. Só pensa que eu tô afimando. Rapaz, o embriagem feteu aqui, mano. Só pescando. Pior que é ruim. Pô, tá muito pesado o carro. É sério. Tá, né? Sabe o que que tá acontecendo? O pneu tá encostando na lata. O carro não dá na lata. Eu achei que você bateu. Eita, piga. Ele falou, vai ser de boa. Eita, piga. Ele falou, vai ser tranquilo. 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 Eu tô indo de nervoso, caralho. Vai ser de boa. Vai dar um pouquinho a suspensão só, mano. Vai ser de boa, eles disseram. Exatamente. Eu vou ter de boa. Eu só resenhar, meu Deus. Vamos fazer o contrário agora. Esse vídeo vai dar de boa. Vai, vai dar de boa. Meu Deus do céu. Se não quebrar o carro, eu tô feliz, tá ligado? Eu tô ligado que tá fedendo a embriagem. Já fez quantas embriagens o carro na vida. Não, é a primeira. Por isso que tá errado. Mas foi só a primeira vez que eu tentado pegar o tarjeto. Não, é a primeira vez que eu tento pegar o carro na vida. Galera, esse é o carro. Galera, esse é o carro. É, mulher de doida. Caralho. É, mulher de doida. Eu acho que elas não gostaram, mano. Vai, vai mais. Vai, vai, vai. Nossa senhora. Tá saindo fumaça. Que bicho que bate o pneu pra todo lado, mano. Vai limpar o nariz, vai sair borracha. Tá caindo no nariz, tá ligado? Mano, tá fedendo o carro todo. É embriagem, é pneu, é freio. Mano, eu vejo ele batendo esse pneu toda hora, né? Não bate, mano. Não, não bate agora, mas o carro tá fedendo, tá. Não, aquele pneu ali da curva mesmo. Então, tipo, tem tirado, né? Mano, eu olho aquele pneu e falo, mano, ele vai bater, mano. Ele não bate, não é verdade? Mano, eu falo, agora o pneu vai voar. Tá ligado? Mais uma pra finalizar? Mais uma. Mais, só mais uma. Vai, mano. Mano, dominou essa volta, hein? É um pouco pesado, mano. Caramba! Caramba, mano. Que doido, mano, né? Mano, mano. Pronto. Mano, que o ronco dele é de mal de mal. Que da hora. Quer comprar, pode ser seu. Você é louco, mano. Vamos agora. Agora, mano. Agora, agora. E agora, pra sair? E agora? Foi a melhor sensação da minha vida. Aprovado? Aprovadíssimo. Quero mais. Mano, é muito top. Tô muito feliz. Acho que eu vou virar pilota de drift. Mano, o ronco dele tá do caralho, velho. Curtiu? Tá do caralho, mano. Cara, foi... Você falou que tá vendendo, mano. Tô vendendo? Conte-me mais. Conte-me mais. Então, eu vendo ele já com aulas de drift. Já com aulas, já. Comprou, eu já dou as aulas. Mano, você é louco, velho. O ronco dele, o turbo dele, mano. Espia muito diferente do barulho de turbo. Parece de outros carros, né? Então, mas esse é o flutter que a gente chama. É o retorno da turbina. A gente faz pra pegar esse barulho. Caraca, mano. É muito louco, né? Tá aprovadão, mano. É nóis, mano. Quando quiser dar o rolê, só ligado. Então, a próxima, quem sabe, eu não volto e não busco, né, Bruno? Quem sabe, eu já não volto e não busco pra mim, né? Cara, esse aqui é pra pista, né, mano? Parcelo. Parcelo aceita... Metado pago, faço o que quiser, mano. Aceita cavalo sem pata? Tudo, qualquer coisa. Aceita tudo. Tudo, corvete e tudo. Corvete, tá ali, hein, mano? Tá ali, mano. É, mas aí é de mano, daí. É, o louco, não. Aí eu falo, não tem que conversar, entendeu? É, entendi, mano. Não tem que ter ideia. Mas, mano, valeu mesmo, mano. Curtiu o rolê? Top, top, mano. Olha aí. Fizemos um driftão, tá ligado? Acho que pra completar o dia. Agora o que me falta mesmo, mano, é comer alguma coisa, mano. Com muita foda. Mano, gargulho aqui. Foi animal. Esse carro é muito louco. Eduardo, você achou ali, venda ali? Vendo, cara, eu quero andar. Não quero saber só de venda, ó. Pede pra ele dar uma volta com você. Vou, venda ele que eu vou fazer. Fala, Bruno, me leva. Eu quero. Sabe qual foi meu erro? Não ter vindo de jurema, mano. Porque senão você já tinha ido no lugar da bandinha, né? O Eduardo aqui, a interesseira do Silvio, mano. Ele queria dar só uma voltinha. Não, em dois dá, em dois dá. É. Ele ganhou, mano. Ele tava bonito. Agora, a expressão tá muito baixa. Se vai, gente atrás tá pegando. É, tipo assim, mano. Vocês tinham que medir. Não, pegava muito, mano. Pegava muito, tá ligado? Ele meteu o louco. Não, eu dei o doze, tá ligado? Meteu o louco. Mas, tipo, agora que eu já sei que tá dando problema, daí eu não vou judiar mais o carro, tá ligado? Talvez se a gente subir a suspensão, dá pra dar um rolê. Mas daí vai dar um bom trabalho. Vai. Não, mas... Não, ia ter que te ajudar. Ia ficar, tipo, com a mão assim. Eu fico, eu fico. A cara... Não, mas um vai ser eliminado. Um vai ser eliminado, fala-se, Bruno. Vemos aqui a grande discurso. Quem vai ser o passageiro do Bruno? Por uma volta. Senão depois... Vai parar o carro. Mano, tirando o paro aí, peraí. Ai, ai, ai. Peraí. Não, não, não. Ele tá falando que ele acha que é ele, tá ligado? Vai decidir que não parou. Um, pô. Quem vai dar um rolê com o bar? Um só. Um só. Perdeu, Ian. Perdi. Ó, mano. Acho que ele queria mais, hein. Ele queria mais. Ele tava com cara de triste já porque não ia andar, tá ligado? Tá com cara de triste. Boa sorte. E, mano, pega lá. Na hora que você estiver lá driptando, você pega a sua reação. Tá, tá. Ei, só tem um problema, tá ligado? No escuro, mano, eu já não enxergo muito bem. Sério? É, já tá meio escuro, tá ligado? Não, mas eu confio em você, velho. Não, é o melhor, rapaz. Bora lá, então. Mano, é sinistro, velho. Bom, depois desse dia louco, vamos partir. Vamos comer, né, moleque? Bora lá. Mano, esse vlog tá uma loucura. O dia de hoje mesmo foi, tipo, insano, sabe? E agora, mano, a gente tá aqui no apartamento e eu vou sair, galera. Eu vou sair, tá ligado? A galerinha ali, mano, já tá dormindo. Tá todo mundo quebrado, tá ligado? Todo mundo cansadão. A princesa acabou de tomar um banho. Diz que o vlog já tá indo descansar também. A Camis... Tô aqui, descansando. A Camis não dorme, velho. A Camis é forte. Tá na queda, sabia? É, eu vi. É aquela nunca mais eu vou dormir. Meu Deus. Vai, tô dando. Eu vou sair agora de carro, porque eu tenho que dar uma causada, porque agora, vocês percebeu que a cidade tá mais movimentada desde o dia que a gente chegou? Tá mesmo. Então, é porque... Mas não sei bem o que você falou. É, o final de semana tá chegando. O negócio aqui vai pipocar. E eu quero sair pra rua, dar um rolê de corvetão, tá ligado? Porque até agora tinha pouca gente. Eu tenho certeza que se eu dar uma acelerada na rua, dá pra dar uma causada, não dá? Ela vai dar uma causada. Dá pra dar uma causada, não dá? Vai mudar tudo. É, então. O Ian disse que vai na missão junto comigo. Vambora. Você encara essa missão impossível? Causar de corvete? Difícil, hein? Difícil. É, então. Vamos tentar, né? Vamos tentar, né, mano? Vamos sair de corvetão aqui agora, moleque doido. Vamos que vamos. É, moleque. Partiu. Meu Deus, eu apaguei a luz aqui, velho. Para causar, moleque. Causando em balneário. Camboriú, moleque doido. Partiu. Partiu. O porteiro falou o quê? Falou assim, ó, se tiver como eu entrar empurrando. Né? Falou pra ligar o carro agora? Não. Não, pior que, tipo assim, nós não tá brincando. Não, não. Não. Não, não tava brincando. O cara falou pra gente tirar o carro empurrando, porque não era pra fazer barulho a só hora da noite. No estacionamento. 9h30 da noite. Que jeito. Esse pote. Esse pote. Bom, a herveteira tá aqui no jeito, moleque. Vamos abrir na nossa nave. Sai no rolê, tá ligado? Babum. Vixe Maria. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos dar um jeito de ar. Tirar esse teto, né, mano? Tirar o teto aqui do carro, tá ligado? Vamos deixar ele conversível. Aí, ó. Agora tá conversível, moleque. Nossa, isso agora dá diferença já, hein? Dá diferença. Ó o ar, gente, fica aqui dentro, mano. Partiu. Corveteira. Ó, rapaziada. Já tamo no rolê no turno aqui, já, mano. Já saímos, tá ligado? E, mano. Saímos de corveteira. E tamo na praia, moleque. De corveteira. Sonho de criança se realizando aqui. Mais uma vez, mais uma vez, tá causando o sorrisão de criança, cês, tá ligado? Causar na praia de nave, mano. Né? Só de todo mundo, tipo. E aí, mano. Que vibe boa, mano. Que vibe boa, tá ligado? Ó, que boa. Mano, se der, se eu passar aqui no meio, hein? Hum, isso é bom, hein? Ah, que vale. Se eu passar ali no meio, vou te falar, hein, mano. Vou passar na praia agora, velho. Que bom, hein? Praia, mano. Só um pouco de corvete, mano. Cada vez eu acho que eu tô gostando mais desse carro, sabia? Cada vez eu tô gostando mais dele, mano. Cada vez eu tô ficando mais apaixonado por um carro. E detalhe, mano. Aqui em Balneário já umas, tipo, umas 5 pessoas vêm me elogiar pelo corvete. Porque, tipo assim, é muito comum você ver outros carros, tipo Porsche e Ferrari aqui. E corvete não, mano. Tá ligado? Corvete é um carro que ele é importado e tal, então acaba tendo medo. Daquele jeitão, velho. Daquele modelo. Daquele modelo internado. Um modelo imperigoso, periculoso. Nossa senhora, não. Tô ficando olhando. Tá ligado. Essa é bem-vinda, né, mano? Eu tinha na Amazônia. A neutra. Nossa senhora. Sabe que ali na frente dele tem uma pleite? Espera o no ronco do motor. Galera do céu, mano. Tá parando tudo aqui, hein. Parando tudo. Assim que tá movimentado, mas não tá tanto. Mano, final do ano que é movimentado pra caramba aqui, mano. Final do ano que, tipo assim, é brabo demais, tá ligado? Pra fazer um solê no final de ano aqui na praia, mano. Porque há muita gente, tá ligado? Há muita gente mesmo. Ó. É o seguinte, mano. Tô achando que compensa, né, passar ali na tal da Praia Brava, hein. É bom lá, hein. Pra nós ali, que tem umas portas do balado ali. E nós, tá ligado que na série não é fúria dessa Praia Brava. A gente pegou lá, hein, mano. Chegamos na Praia Brava, moleque. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês da Praia Brava, mano. Tá ligado? Tipo assim, aqui tem menos prédio e tal que balneário. Mas, mano, nada da baladinha, mano. É outro esquento, tá ligado? Porque tem umas baladas aqui monstras, né, mano. As baladas muito grandes. Tá tendo ali na frente. O que é que está tendo ali na frente? É brinche, é uma carinha preta aqui, mano. Fiz a hora da questão. Olha a questão, x. Caramba. Não é uma operação, mano. Não é uma. Hã? Não é já? Uma operação, isso aqui é... Será que, tipo, pararam e fecharam a balada? Não sei, mano. Parece que sim. Parece que sim, né? Caraca. É, mano. Mano, sabe de qual que é? Que é que tinha as baladas eletrônicas fortes, tá ligado? Então, tipo assim, mano. Que é dano ou não, galera? Ali eles encontram a pessoa que está devendo, mano. É, mano. É, mano. Encontra, tá ligado? Pelo jeito de fecharam a balada ali, né? Aham. Fechou só um canto. Fechou só uma balada ali que eu não sei qual que é. Nem viu, não sei nem se deu pra ver no vídeo. Mas, tava revistando o carro de todo mundo, né? Tava. Que bagulho louco, mano. Dois, hein? É, mano. Que fuzil e caramba. É brabo de serviço, mano. Os caras é bom de serviço aqui, mano. Os caras não brinham de serviço, não. Bom, será que tá embalado ali pra frente ainda? É, vamos ver. Vamos tentar, né, mano? Se eles não começaram aqui, vão ir passando em todas. Vamos tentar, né? Ó, aqui pra baixo, galera, ó. Mano, não dá pra ver nada, né? Não, mas é o mar. É uma praia bem bonita, mano, tá ligado? Tipo assim, tem várias mesinhas ali. Aí, vaziozinho, mano. Tem várias mesinhas ali, tá ligado? E, geralmente, serve o pessoal nas mesinhas, sabe? Olha o jeito aqui, o negócio tá meio fraco. Acho que tá tendo uma operação aí. E... O baladinho não tá em alta, mano. Mas é o seguinte, vamos voltar lá em BC? Bora. Vamos ver que o vlog de uma hora vai continuar. Vocês vão ver o que eu vou aprontar daqui a pouco. Vocês vão ter que ficar nesse vídeo até o final, mano. Vai ser o mais louco do canal de vlog, tá ligado? De vlog, né, mano? Vocês tá ligado que eu domino meus vlogs também. Já fiz vários aqui pra vocês viajando e tudo mais. E fazia muito tempo que eu não investia nesse conteúdo pra vocês. Então, segura, moleque. Segura. Aí, pra cá. Aí, meu Deus, né? Tá perdido. Mano, sério mesmo. Queria agradecer muito todo mundo que acompanha aqui o canal. Graças a vocês. Graças aos nossos vídeos aqui. Tudo isso aqui tá sendo possível, sabe? Tô vivendo, mano. Um sonho mesmo. Eu acho que eu vou encerrar esse vlog de uma hora por aqui. Porque eu tô achando que já passou. Se não passou, mano, eu me desculpo, tá ligado? Mas eu acho que passou. Ian, fala aí. Hoje o dia foi uma loucura, né, mano? Hoje foi. Correria. Pessoal tá todo quebrado. Vocês viram pela cara do Ian também, mano? Cansado. Eu também tô bem cansado. Então, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vlog aqui. Mano, essa cidade aqui é muito bonita. Cidade linda, mano. E dá pra gente fazer muita coisa nela, sabe? Teve rolê de lancha, teve rolê de quadriciclo, teve drift, teve a praia. Teve mais vídeo de praia que eu vou gravar amanhã, tá ligado? De repente eu gravo até um vídeo maior também amanhã. Porém, não vai ser mais igual antes. Porque vocês estão percebendo que o canal tá mudando muito. Eu tô mudando muita coisa, tô atualizando muita coisa. Tô sempre, mano, em evolução. E eu confesso pra vocês que tive fases ruins esse ano, né? E eu sinto que isso aí passou, tá ligado? Principalmente com a compra da casa nova. Consegui tirar um peso muito grande da minha consciência, tá ligado? Que era nunca ter feito algo pros meus pais. Nunca ter feito algo assim digno, mano. Pagar a conta pra mim, pagar a boleta do meu pai e minha mãe não era tipo uma meta de vida, mano. Era uma coisa que simplesmente eu acho que qualquer filho faz. Independente até se ele honra o pai ou a mãe ou não. Às vezes a gente pega e paga as contas ali de dentro de casa. Porém, eu subi de level dessa vez, mano. Tipo, pelo menos pra mim, tá ligado? Não foi nem pra provar nada pra ninguém. Então eu resolvi compartilhar com vocês também. Então eu tô muito feliz. Isso, mano, me deu muitas forças no momento. Olha aí, ó. Tamo aí na prainha. Com alegria. Cadê as gringas aí, ó? Cadê as gringas, mano? Próximo vlog, se tiver like aqui, vai ter outro vlog de uma hora, mano. E quem sabe a gente não vai pro Rio de Janeiro, São Paulo, né, mano? Bom, hein, mano? E, mano, desafio a fazer um canal, hein, mano? Desafio a fazer um canal, hein, mano? Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte, velho. Vou encerrar por aqui. Comenta aí. Vou estar lendo nos comentários. Muito obrigado, você que acompanhou aqui até o final. Eu vou encerrando por aqui. Amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo no canal, meio-dia e seis horas da tarde. Bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu, fui. E fui. Nooooo! Nooooooo! 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 Noando, não! Legenda por Sônia Ruberti